Eu percebi que a escravidão é tão antiga quanto a humanidade. É quase que um aspecto da natureza humana. Presidente, Luiz Felipe de Orleans Bragança, qual o grau de parentesco de V. Exª com a princesa Isabel? Eu sou o trineto dela, do princesa Isabel. Luiz Felipe de Orleans Bragança, mais conhecido como príncipe. Para alguém da família real, eu acho que vocês têm que parar acima da política imediata, quer dizer, agir como se ainda fossem o poder moderador. Façam isso e acabaram sendo, você vai ver. A escravidão é quase que um aspecto da natureza humana. Há uma justificativa, há um processo hidrológico por trás de ter as prisões brasileiras abortadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio Grupo Comandante. Você é um membro da casa real. E isso aí tem uma força simbólica, pela qual, através do exemplo e da palavra, vocês podem exercer uma influência enorme nesse país. A escravidão é quase que um aspecto da natureza humana. Precisamos que as nossas vontades, as nossas aspirações, sejam refletidas pelas forças de Estado. O Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão. Ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. Eu estava fazendo só uma retrospectiva da questão da escravidão no mundo e na história da humanidade. Até 1888, éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí, somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arrombos. Não fazem nada. O nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Bolsonaro é machão. Machão. Mas é de racismo. No Brasil é coisa rara o racismo. Eu fui árbitro de futebol durante 15 anos. Eu passei por três episódios de racismo. Um foi em 2005, outro em 2006, e o derradeiro em 2014, no caso que ficou público, que foi em Bento Gonçalves. Quando alterna, antes mesmo de iniciar a partida, quando eu saí do vestiário, eu fui xingado, chamado de tudo que vocês possam... Não sei se pode falar. Por favor. Chamado de negro de merda, macaco, volta para a África, volta para a selva, matar negro, não é crime, é dobar a terra, entre outros xingamentos. Quando Mercedes encontrou pilhas de ossos humanos sob o piso de sua casa na zona portuária do Rio de Janeiro, durante uma reforma, acreditou que havia se deparado com evidências de um assassino em série. Mas o que descobriu na realidade foi algo muito mais terrível, que sua casa foi erguida sobre os restos do maior cemitério de escravos das Américas. Tem uma cinti dizer que a ONU vai julgar se nós estamos respeitando os direitos humanos. Isso aqui é um testemunho vivo de um dos crimes contra a humanidade. Temos direitos humanos na nossa Constituição. Aliás, temos direitos até muito demais. Como eu falo, isso aqui é o holocausto negro, carioca. Até hoje eu não consigo entender porque o interesse de esconder essa história. Para mim isso é racismo. Mas é de racismo, no Brasil é coisa rara o racismo. E essa sessão se faz muito justa, senhor presidente. Parabéns pelo requerimento de vossa excelência. Eduardo Bolsonaro já postou foto nas redes com bandeira adotada por supremacistas brancos. A escravidão é quase que um aspecto da natureza humana. A escravidão é quase que um aspecto da natureza humana.